Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é a Márcia Andrade do canal Laetitunano 2000. Quem sei o que é hoje gente, 15, olha um mês pro meu aniversário, hoje são dia 15 de agosto, já ia falar de 1990, 15 de agosto de 2022, galera o vídeo de hoje, pera aí, o vídeo de hoje galera, vocês vão ver uma pré-paração para minha ida na roça, tá gente, aí o que eu vou fazer, vocês vão ver, eu me preparando aqui pra poder ir pra roça, que amanhã se Deus quiser eu vou ir, hoje eu chamei a menina que aí costuma a gente ir na roça junto, porque tem tempo que eu não vou ir tomando roça cutã né gente, eu evitei ao máximo é claro, poeira é demais, que nem tenha tempo que não chove, eu creio que essa chuva ainda vai vir, ainda vai ter gente vai ficar reclamando, porque a chuva vem e tá ficando, tá ficando, tá ficando, tá ficando, é, quer dizer, tomara que venha muito, mas maneirada, maneirada sim, que venha, é, que chove, pode tiver a semana toda, mas bem maneirada, então gente, eu vou mostrar aí pra vocês essa preparação para roça, geralmente eu costumo arrumar as coisas no dia, que coisas são essas? bomba, é, eu encho o pneu da bicicleta, é, eu falo bomba, porque a bomba eu levo, outra coisa também, é, a caixa, a bicicleta em si, eu gosto de dar lavada, mesmo que vá pra roça, mas quanto menos poeira é melhor, e como eu uso ela mais é pra roça, então o tempo que ela, que eu fico sem na roça é o tempo que eu fico sem usar ela, entendeu? Aí, é, deixa eu ver, sacolas, porque sempre quando eu vou na roça, eu costumo ter azei, galera, verdura, como sempre vocês veem, então hoje eu vou ver isso, eu separo, preparo umas sacolas, que agora eu vou fazer diferente, se eu trouxer verdura, eu já vou ter azei o tempo, assim, já separadinho, pra cada peixão, entendeu? Porque às vezes fazer aquele bolo de verdura eu ficava ali, ir pra levar na casa dos outros era até ruim, né, porque sempre quando eu vou na roça, incrível que pareça, é no dia que a gente tá mais apertado, tipo assim, quando eu chego da roça, a tarde é mais apertado. Não porque eu fui pra roça, tá gente, não deu pra fazer as coisas de manhã, mas é por causa disso mesmo, porque acontece. Tem vezes que um dia não se prepara a surpresa, né? Ó, cuidado, hein? Ó, solta ela. O cachorro daqui é brava, viu gente? Não pense em assaltar aqui não, porque... Ó, só pitbull brava, ó. Ó. Ih, só bicha brava. Olha, aquela ali é ruim, viu? Que uma pula na garganta, a outra dá rasteira e a outra morre. Não, mas é sério. Você vai morrer. Então gente, é isso. Bora lá. Eu vou trazer a bicicleta pra esse lado aqui, que aqui é melhor pra filmar, porque se aparecer alguém, não aparece. Porque se aparecer alguém, não aparece. Porque se aparecer alguém, não aparece. Não! Ah, gente, foi olhando ali, agora que eu vi uma coisa, acabei lembrando aqui de um fato. Antes, eu levava essa aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que essa não é a de bem. É a maior. E mesmo assim, tinha vezes que tinha que usar mais outras sacolas, porque vem coentro, cebola, couve. Couve não, dessa vez... É, às vezes vem, entendeu? Almeirão. Então assim, é... A única coisa que não pesava tanto eram os limões. Limões que eu trazia na mochila. Só que o que acontece? Igual tá aqui, ó. Essa caixa aqui ajuda muito, 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 muito. Aí eu coloquei as cordinhas velhas, coloquei elas há muitos anos já. E essas são as reservas. Às vezes pode vir alguma coisa na cestinha que eu preciso amarrar aqui. Isso aqui ajuda muito também, ó. Nunca usei não, mas ajuda. A gente tem um vizinho aqui que... Se não ouviu os outros conversando, tem alguém que começa a conversar junto. Mas é isso, gente. Então é isso. Vocês vão ver aí. Eu preparando a bicicleta. Eu acho que não vai precisar encher o pneu. Acho que não vai precisar... Acho que é só uma água, né? A água, se eu for jogar, vai ser aqui assim. Tá? Em cima da calçada, porque não adianta lavar ali na terra. Porque vai subir a lama. Veja o que eu tô vendo ali, tá legal. Porque a caixa, gente, eu tenho que olhar, ó. Quer ver? Ó. Onde eu coloquei a mão ali, é porque é onde é o lugar que tá as borrachas amarradas. Era até borracha do... Da... Da cordinha nesta. Então, o que que acontece? Ali tá beleza, já olhei. Vou ter que, então, pra água. Só que antes de pra água, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Que... São essas sacolas aqui, ó. Isso é um rapaz vizinho nosso que mexe com... Não sei se é sal, o que que é. Alguma coisa pra boi, ração, sei lá. Aí, ele... Acabou dando a gente delas. Então, ela... Vou colocar aqui. Então, é isso. Acho que eu vou virar o ângulo da câmera. Não vou lavar ela. Porque lá é melhor que ficar trazendo balde, né, gente? Então, aguardem que eu vou vir com a bicha que vai trabalhar, né? Porque eu achei que eu tenho algumas coisas pra mexer, mas não vai ter, não. E aqui eu tô de boa, que eu tô com um tripé. Gente, melhor investimento que eu fiz na minha casa, tá? Ó. Tem coisa melhor? Depois vocês vão entender por... mais vocês ó. De boa. Galera, analisando ali, o pil Mainh da frente resta vazio. É que a outra vez que eu fui para a roça, eu enchi o da frente, da frente também, mas ele está meio vazio Bem pouquinho, aí é bom que a bomba aparece aqui no vídeo Aguarda só um pouquinho que daqui a pouco eu vou Beleza Então galera, bomba, bora encher o pneu For another time Primeira etapa concluída, agora bora fazer o que? Jogar uma água, né? Aí eu vou tirar as sacolas ali, encher o balde e é isso Estou com o pedestalzinho aqui Jogar uma água, né? Jogar uma água, né? Graças a Deus, primeira etapa aí concluída Essa lavagem aí que eu dei na bicicleta É uma lavagem assim, gente Não é aquela com sabão, tá? Não é essa aí não Porque é lógico que eu vou usar o sabão quando eu vier da roça Porque aí eu vou levar, ela vai sujar bastante Porque lá tem muita poeira Mas aí o que que acontece? Essa lavagem que eu estou dando aí, lavação Dá lavação assim Só para tirar mais, sabe? A poeira Então é isso Isso aí vai ser o vídeo de hoje Mas é lógico que eu vou ainda Mexer com outras coisas Só que eu tenho que esperar um tempinho ali Aí eu já vou pegar a sacola Já vou mostrar para vocês Eu colocando a bicicleta, tá? Então vai demorar um pouquinho Porque é lógico que eu vou esperar ela secar ali E é isso Por enquanto Esse está sendo o vídeo aí para vocês Pelo tempo aí de vídeo Vocês vão ver se vai dar continuidade Ou se eu vou deixar para o outro dia Beleza? Deu na mesma Aí vocês vão saber Se eu vou dar continuidade aqui Ou se eu deixei para um outro vídeo Que nem no caso a minha ida de amanhã Entenderam? Tchau Tchau Gente, se vocês acabaram de ver É... Tchau Tchau